Quem tem ou já teve um aparelho com pouco armazenamento disponível sabe, o WhatsApp é um dos aplicativos que mais ocupam espaço no celular. Por lá chegam áudios, vídeos, fotos e mensagens de texto, e tudo isso fica acumulado na memória do aparelho. Mas parece que vem notícia boa por aí. O WhatsApp está trabalhando numa interface mais detalhada que promete exibir o peso dos arquivos. E isso certamente vai ajudar os usuários a decidir o que vale a pena excluir. Ao que parece, o time do WhatsApp vai usar o mesmo estilo de exibição de informações usado pela Apple nos ajustes do iOS. Além de mostrar o espaço ocupado pelos dados do WhatsApp, vai dar para saber quanto ainda resta de armazenamento no seu celular. Além desse novo jeito de exibir as informações, o aplicativo vai implantar também uma sessão chamada Limpeza Sugerida. A ideia é mostrar quais arquivos pesam mais e importam menos. Na lista dos que importam menos estarão, por exemplo, as imagens e os vídeos encaminhados, que agora ficam todos no mesmo lugar e podem ser excluídos de uma só vez. Além dessa sessão, o WhatsApp terá uma lista com todos os chats que estão ocupando mais espaço no seu celular. A nova interface começou a ser testada ontem e, por isso, ainda deve levar algum tempo para chegar a todos os usuários da versão beta. Assim que estiver liberada, você fica sabendo primeiro aqui no Olhar Digital, é claro. E aí